Música Uma noite de beleza, charme e muita elegância. Quem veio a boate Usina Music Bar na última quarta-feira pôde conferir uma programação bem diferente. O lançamento do concurso Miss Maracanau 2014. Música As 11 candidatas ao título de Miss Maracanau 2014 foram apresentadas oficialmente ao público durante o evento e desfilaram em grande estilo para os convidados que estavam presentes. Música Então, eu como sou Maracanau, esse coração, todo mundo sabe, fico mais feliz ainda em poder ter mais um evento com a minha participação, com a minha dedicação junto com outro produtor que é o Thiago Mello. Que vem aí também nessas três edições junto comigo, organizando e produzindo o Miss Maracanau, que é um evento da Secretaria de Cultura do município, na qual a gente procura, abre inscrições e procura a beleza feminina da cidade, que tem uma representação maior do que é a beleza feminina do nosso município. Então, é para isso que nós estamos aqui hoje, fazendo um coquetel para mostrar quais meninas foram encontradas, as que procuraram o concurso, as que nós encontramos também algumas, fizemos o convite. Então, é um momento importante para que vocês que estão aqui, a imprensa, os convidados, vejam quem são as candidatas que vão estar com a gente aí no dia realmente do concurso. Juninho, e essa edição com novidade, começando em grande estilo, na Usina Music Bar, como foi aí esse planejamento e essa iniciativa e ideia de começar em grande estilo numa boate que está sendo aí mais comentada em Maracanau, como lugar de encontrar as pessoas, de dançar e se divertir? Então, a Usina é um dos parceiros, né, ela é assim, por conta de eu também estar na organização do concurso, logicamente que eu entraria dando, né, oferecendo o nosso espaço para receber tanta beleza, lógico, já que nós já recebemos belezas diversas nas textas e nos sábados, né, no município. A gente abriu as portas para os familiares, para as torcidas e para os patrocinadores do evento para mostrar hoje, né, as nossas candidatas, como eu já tinha citado novamente. Então, a Usina é mais um parceiro, junto com os outros aí, que vocês podem ver atrás de mim, que estão aí dando esse apoio cultural, junto com a Secretaria de Cultura, para que o Miss Maracanau seja um evento realmente grandioso. Na ocasião, outro concurso abrilhantou a festa, a Miss Turismo Maracanau. A escolha das vencedoras dos dois concursos acontecerá no próximo dia 5 de julho, no Centro Cultural Dória Sampaio, em Maracanau. De acordo com o secretário de Juventude, Cultura e Turismo, Gerson Sequini, o concurso é um evento que promove a beleza e a cultura do município. Com certeza é um belo evento que estimula essa juventude, que precisa não só desses eventos, para que ela se sinta valorizada, mostre a sua vaidade, a sua simpatia, e também para Maracanau, não só para elas que participam, mas que a juventude também era convidada. O ano passado, na gestão Fimo Camussa, nós fizemos logo no início da gestão, foi um pouco corrido, mas nós lotamos o teatro Dória Sampaio, tivemos 380 cadeiras ocupadas, com torcida, com animação, e mostrando belas mulheres. Esse ano foi um evento, um tempo, para que a gente programasse, mais organizado. Hoje estamos fazendo aqui o lançamento na boate, já com a prévia do que nós vamos ter lá no teatro, no dia 5 de julho. E a Secretaria de Juventude, Cultura e Turismo está tentando promover, estimular, para que essas meninas possam, exatamente, disputar esse concurso aqui, e levarmos para o Mice Ará, uma mulher que represente o nosso município, na altura que Maracanau mereça. Então, o Júnior, juntamente com o Tiago, e também o Guilhermino, na Banda Caiaque, que está esse ano também nos ajudando, que eles possam... Vamos ver agora as apresentações das meninas, e que a gente possa exatamente levar essa jovem, que vai ser escolhida no dia 5 de julho, para representar o nosso Maracanau no Mice Ará. Espero eu que esse ano a gente chegue entre as primeiras, e quem sabe seja campeã, para representar não só o Maracanau, e o Ceará no Mice Brasil. A grande vencedora do Mice Maracanau vai representar o município no Mice Ará 2014, no próximo dia 16 de agosto. O concurso reúne lindas mulheres das cidades cearenses, concorrendo ao título de mulher mais bonita do estado, e ao passaporte para o maior concurso de beleza do Brasil, o Mice Brasil. E eu vou encontrar você, eu vou encontrar você, eu vou encontrar você... E eu vou encontrar você... E eu vou encontrar você, eu vou encontrar você... E eu vou encontrar você, eu vou encontrar você... E 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 eu vou encontrar você... A CIDADE NO BRASIL